Olá, amigos da Corteva! Nesta semana, teremos ainda um padrão de chuva persistente no sul do país, mais frequente no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além de descargas elétricas e possível queda de granizo. Isso tudo acontece também por conta do fenômeno El Ninho, que traz mais chuva para o sul do Brasil. Aquele fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico, muda a circulação de ventos em todo o mundo e traz mais precipitações para o sul brasileiro. Entre Paraná e Santa Catarina, também chove ao longo desta semana, mas o volume de chuva é inferior. 5, 10 milímetros são esperados. Lembrando que essa umidade é muito bem-vinda para manter o sul do país com bons índices hídricos no solo. Na próxima semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, a chuva continua acontecendo, mas o acumulado diminui. Entre 5 e 10 milímetros são esperados. Essa umidade também deve ajudar a refrescar os pastos e as lavouras e manter o sul com bons índices hídricos. Já entre os dias 25 e 29 de agosto, a chuva aumenta muito sobre Santa Catarina. 60 milímetros são esperados. Essa condição deve acontecer também no sul do Paraná e no nordeste do Rio Grande do Sul, nas áreas de serra, por exemplo. Já em relação à fronteira oeste, campanha gaúcha, a chuva ocorre, mas com menor volume acumulado. Agora, falando na região do Matopiba, ao longo desta semana, o tempo firme também deve prevalecer. Além disso, o El Ninho também pode ser relacionado a essas condições, porque, apesar de aumentar a chuva no sul do país, diminui na metade norte. Então, tempo seco ao longo desta semana, de 15 a 19 de agosto no Matopiba. Na próxima semana, até chove um pouco mais no interior da Bahia, Maranhão e Tocantins, mas, mesmo assim, apenas 5 milímetros são esperados. No total de uma semana, é um acumulado muito pouco expressivo. Mas serve para aliviar a questão de umidade relativa do ar, que está com muito seco na região. A umidade relativa do ar é abaixo dos 30%. Já nos dias 25 a 29 de agosto, a chuva permanece apenas sobre o Maranhão e o norte do Tocantins. Piauí e Bahia quase não recebem umidade. Então, o tempo firme deve prevalecer e o solo continua seco no Matopiba. Aqueles produtores que precisam de chuva para a implementação do feijão terceira safra ainda não devem receber umidade. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!